E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês uma pequena introdução sobre os bancos de dados geoespaciais. Então, o que eles são e onde eles estão sendo mais utilizados. Bom, para começar, eu vou começar definindo o que é um banco de dados. Então, o banco de dados é todo local físico ou virtual onde os dados são armazenados. Então, pode ser um arquivo texto no seu computador, pode ser uma pilha de papel na sua mesa, pode ser uma planilha no Excel. Isso tudo são bancos de dados. E aí dentro do conceito de banco de dados, existe o banco de dados relacional, onde os dados são armazenados como tabelas relacionáveis entre si. Então, por exemplo, se eu tiver lá minha tabela pessoa e eu quiser armazenar de qual cidade que ela é, No banco de dados relacional, eu posso estar utilizando uma tabela chamada cidades e fazer apenas a ligação entre a chave da tabela cidades e a chave da tabela pessoas. E banco de dados relacional, ele é muito utilizado no mundo da tecnologia. A gente vai estar encontrando ele em sistemas ERP, que são sistemas de gestão de empresas, sistemas médicos, controle de estoque, controle de armazéns, é uma infinidade de coisas. E dentro do conceito de banco de dados relacional, existe o banco de dados geográfico ou espacial. Ele vai ser um banco de dados relacional capaz de suportar formas geométricas nas suas tabelas. Então, o suporte a essas formas vai permitir que se realizem consultas espaciais. Por exemplo, calcular uma área, uma distância, fazer o cálculo de uma rota, qual é o menor percurso entre dois pontos no mapa. Então, o banco de dados geográfico ou espacial, ele vai armazenar, além, por exemplo, do nome da rua, ele também consegue armazenar o traçado da linha que percorre toda essa rua. Ou então, o polígono que representa uma cidade. Então, exemplos de consultas que eu consigo estar rodando no meu software geospacial, é por exemplo, quais cidades são vizinhas ao município de Moarama? Ou então, quais municípios são cortados pelo Rio Iguaçu? Ou qual a distância entre a comunidade rural e a escola mais próxima? Então, a partir dessas consultas aqui, vocês já podem ver que ter esse tipo de habilidade já é muito importante para a tomada de decisões. Tanto parte de gestão pública, parte de controle ambiental, parte de controle de empresas. São uma infinidade de áreas também que eles podem estar sendo usadas. Então, ali, como eu mencionei, é uma área mais prática, controle de tráfego, cartografia, gerenciamento de armazéns, planejamento urbano, fins militares e entre outros. Bom, e vocês podem ter visto que eu mencionei banco de dados espacial ou geográfico. Eles são equivalentes, mas tem uma pequena diferença entre eles. O banco de dados espacial é um sistema capaz de representar os dados, representar e gerenciar através da sua representação geométrica. E o termo banco de dados geográfico vai representar o uso de um banco de dados espacial em uma aplicação de geoprocessamento. Geralmente vai ser utilizada como componente de um sistema de informação geográfico. E aí também existe o termo banco de dados geospacial, que pode ser utilizado para representar os dois tipos. Então, são dois termos bem parecidos assim. Muita gente usa os dois sem saber qual que é qual, mas existe uma pequena diferença técnica aí entre eles. Bom, e aí quem suporta um banco de dados geográfico? Então, atualmente, os principais sistemas gerenciadores de banco de dados que dão suporte a essas características geográficas são o PostgreSQL, através da extensão PostGIS, o MySQL, a partir da versão 5.7, e o Oracle, através do módulo Oracle, Spatial and Graph. Bom, então vamos entrar um pouquinho na parte teórica dos bancos de dados geospaciais. O principal conceito deles são os objetos primitivos, que eles são objetos ou formas geográficas que são utilizados para representar as entidades dentro do banco de dados. Então, o primeiro primitivo e o mais simples são os pontos, que eles são entidades que são representadas por coordenadas X e Y. Geralmente, é um tipo de informação que você não tem a necessidade de você ter um polígono, por exemplo, para representar a área. Por exemplo, quando a gente está no Google Maps mesmo, você geralmente procura pelo nome de uma empresa e você acaba achando apenas um pontinho ali indicando onde que é. Então, não há necessidade de armazenar o retângulo certinho em volta daquela empresa. Você só precisa saber a localização e, então, para esse tipo de uso, um ponto, ele consegue representar essa entidade. E depois a gente tem a linha. A linha vai ser uma entidade que possui uma distribuição no espaço que é linear. Então, geralmente, ela vai seguir um fluxo, como, por exemplo, o caso de estradas, rios, fios de eletricidade. Nessa imagem aí, a gente tem o exemplo de fios de eletricidade passando, então, pela uma usina, chegando até a rede de distribuição de energia das casas. E aí, o próximo, acredito que seja o principal objeto primitivo, é o polígono. Eles vão ser entidades que possuem características bidimensionais, ou seja, eles vão ser representados nas dimensões X e Y. Então, ele pode ser representado por polígono ou área. Lembrando que polígono é qualquer figura geométrica com N números de lados. Então, você vai poder representar cidades, empresas, bairros, áreas de censo demográfico. É uma infinidade de possibilidades. E depois, como eu já mencionei lá para trás, existe o sistema de informação geográfico, que é chamado de SIG ou GIS em inglês, é um sistema que permite a análise e a gestão do espaço e dos fenômenos que acontecem nele. Então, é um sistema capaz de fazer o uso desses bancos de dados geoespaciais para mostrar as informações de forma fácil para gestores, para auxiliar na tomada de decisões, para até mesmo você criar esses dados e colocar eles dentro do banco de dados. O sistema de informação geográfico vai poder auxiliar. E aí, existe uma infinidade de software SIG desenvolvidos no mercado, tanto para uso 2D como para uso 3D. Alguns deles possuem código fonte aberto, são de licença livre e outros são proprietários, são pagos. E a gente colocou aqui dois deles, duas figuras. Esse de trás, ele é o Maptitude. Vocês podem ver que ele está fazendo aí o gerenciamento 2D. E ele tem diversas características que você consegue, por exemplo, colocar no mapa, esses ícones, essas bolinhas para representar os pontos. E ele também pode fazer, ali naquela outra imagem do lado, o gerenciamento de áreas. Então, você pode, por exemplo, simular os riscos de uma explosão nuclear, aonde que aquilo lá se espalharia. E depois a gente tem ali na outra foto de baixo o Space Eyes 3D Builder, que ele vai ser um software capaz de fazer o gerenciamento 3D. Então, também existem vários outros que conseguem fazer esse gerenciamento 3D. E aí você vai trabalhar com outra dimensão. Então, você vai conseguir ter uma representação mais detalhada de cidades, por exemplo, que é o caso ali. Bom, e aí a gente entra também, quando a gente está falando de banco de dados especiais, uma das coisas importantes que a gente tem que pensar é na segurança. Por que, pelas suas características, eles vão apresentar alguns problemas de segurança. Por exemplo, da privacidade. É preciso tomar o cuidado necessário para preservar a privacidade dos indivíduos que estão sendo representados por aqueles bancos de dados. Então, se você tem, por exemplo, o mapeamento de uma cidade com casas, e, por exemplo, o nome dos moradores daquelas casas, esse é um tipo de dados que não vai poder estar sendo acessado por qualquer pessoa. Então, você tem que tomar cuidado para preservar a privacidade de quem está sendo representado ali por aqueles dados. Depois tem a questão da confidencialidade, que é alguns dados de alta precisão, geralmente eles são reservados para usos militares e policiais ou governamentais. Então, o acesso de usuários não autorizados a esses bancos, ele tem que ser proibido, porque pode representar um risco à segurança da população. E depois tem a questão da integridade também, que os bancos de dados, eles têm uma enorme responsabilidade, porque eles estão ajudando aí gestores a tomar decisões. Então, se houver uma representação inválida ali de dados errôneos ou dados inválidos, isso pode acabar afetando negativamente em populações inteiras. Então, principalmente aí na área de gestão pública, de censo e de controle ambiental, essa é uma preocupação muito grande dos dados estarem sempre íntegros e representando o que é real. Então, para controle de acesso, existem alguns modelos que foram criados. O primeiro deles é o GSAN, que é um modelo de autenticação para dados geoespaciais. ele vai definir políticas e espaçotemporais, onde as restrições vão ser feitas com base no objeto que está sendo acessado e no sujeito que acessa. Então, um exemplo ali, por exemplo, todos os usuários podem ver imagens com resolução apenas acima de 10 metros. Então, ele vai estar fazendo uma restrição naquelas imagens que ele está tentando acessar, que é o objeto acessado, em cima do sujeito que está acessando. Então, no caso ali, todos os usuários. Depois, também tem o exemplo ali das imagens de uma escola municipal. Elas podem ser acessadas apenas por funcionários e pais dos alunos que lá estudam. Então, você está fazendo uma restrição, novamente, para preservar a privacidade e a segurança desses indivíduos que estão sendo representados por esses dados, a partir do objeto, que seria a escola, e utilizando o sujeito que está acessando. Então, no caso, funcionários e pais apenas com essa permissão. O segundo modelo é o GeoRBAC, que é o controle de acesso geoespacial baseado em funções. Então, ele vai criar uma política de acesso baseada na função daquele usuário. Um dos exemplos dele é apenas cientistas ambientais trabalhando no Rio Iguaçu podem alterar a quantidade de peixes observada no banco de dados. Então, você vai garantir que apenas os usuários que estão ativamente trabalhando com aqueles dados vão ter a permissão de acesso para alterá-los. Porque os outros usuários não têm por que eles estarem alterando aqueles valores. Então, você consegue fazer essa gestão do controle de acesso baseado na função do usuário. Depois, o terceiro deles é o LBAC, que é o controle de acesso baseado na localização. Esse sistema, ele foi pensado considerando o uso de dispositivos móveis. Porque, então, você... Geralmente, você pode ter lá o seu usuário, né? Pode ter a sua função. Mas você está usando no seu celular, então você não tem uma localização física. E isso também é uma preocupação muito grande. Porque você pode estar passando perto de, por exemplo, uma rede ou pode estar utilizando uma rede que existem aí invasores que podem estar tentando acessar os dados que você está transmitindo e recebendo. Então, um exemplo do LBAC é, por exemplo, o CEO da empresa, ele pode acessar as estatísticas em seu celular apenas se não há ninguém por perto e ele não está próximo à sede de nenhum concorrente. Então, essas estatísticas confidenciais, elas não vão poder estar sendo acessadas em qualquer local. Bom, e aí agora a gente parte para os cases de sucesso dos bancos de dados geoespaciais. O principal deles, eu até já mencionei aqui e eu acredito que faz parte da vida da maior parte da população já, é o Google Maps. Então, desde 2005, o aplicativo da Google, ele já mapeou mais de 45 milhões de quilômetros e ele utiliza tecnologias geoespaciais para fornecer dados cartográficos, rotas, localizações de comércios e pontos turísticos na cidade, dados de relevo e, mais recentemente, imagens panorâmicas em 360 graus das ruas, que é o caso do Google Street View. Depois, também teve um acontecimento lá na Guatemala, onde houve a erupção do vulcão Santiago, e essa ONG GeoCensus desenvolveu um aplicativo que utilizava como base dados das redes sociais Twitter, Flickr e YouTube, combinados com dados geológicos sobre os terremotos e dados meteorológicos. Ele juntava tudo isso e mostrava no mapa onde que tinha a maior incidência desses comentários. Aí você conseguiria mapear onde que poderia ter a maior probabilidade de estar acontecendo alguma coisa, e aí servia como uma ferramenta de alerta para os próprios moradores ali da região e para quem tinha parentes que estavam ali por perto. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aí as referências para quem quiser estar dando mais uma estudada. E até a próxima!